Você, que é o PT Kids, nessa prefeitura de São Paulo... Não. PT Kids, cara. Enfim, você vê que até o público dá risada ali, né? Esse é um estratagema retórico que o Pablo Marçal utiliza, chama-se Estratagema 28. Ganhe a simpatia do público ridicularizando o seu oponente. Funciona muito, né? Por meio da piada, por meio de uma zombaria de um tom jocoso, você fazendo o público rir, ganhando a simpatia do público, você pode, de certa forma, minar a credibilidade, a imagem do oponente perante a platéria, como o Marçal está fazendo aqui, né? Ridicularizando o Guilherme Boulos. Vamos ver o que mais que vai sair desse debate aqui. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Santos. Eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Pois, muito bem. Hoje nós vamos falar do debate que ocorreu entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal a respeito da Prefeitura de São Paulo. Os dois ali são candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo. A sabatina de debate está acontecendo agora em agosto de 2024. A gente vai analisar a retórica e o comportamento não verbal tanto do Guilherme Boulos quanto do Pablo Marçal para entender quem demonstrou uma superioridade retórica. Ou seja, quem teve uma comunicação mais persuasiva, tá certo? Não é um vídeo sobre política, não é um vídeo para concordar ou discordar politicamente de nenhum dos dois. É um vídeo focado em análise retórica, análise comunicativa. Portanto, sem mais delongas, vamos lá. Eu sei que esse debate está caótico. O pessoal já me alertou aqui. Obrigado a você que está assistindo. Faz o M aí quem está assistindo agora. Faz o M. É o seguinte, aqui na cidade de São Paulo a gente tem poucos cenáforos que tem aquela cor amarela em volta que são cenáforos inteligentes. A gente precisa ampliar isso para todos os cenáforos. Então ele já começa dizendo, faz o M aí, criando ali um lema, né? Antes de responder qualquer coisa de maneira séria, ele já vai ali para um apelo emocional, né? Para falar sobre, por exemplo, o gatilho de pertencimento. Você que é do grupo do Marçal, você que está comigo, já faz o M. Então, já tentando bater num gatilho de pertencimento. Aqui na cidade de São Paulo a gente tem poucos cenáforos que tem aquela cor amarela em volta que são cenáforos inteligentes. A gente precisa ampliar isso para todos os cenáforos que isso já provou. Porque a gente consegue melhorar a mobilidade e tirar esse atraso, né? Que o Paulistano tem todos os dias nessa cidade. Eu conheço Xangai, conheço Dubai, conheço as grandes cidades. Então ele está usando ali o argumento de credibilidade, né? Olha, eu conheço Dubai, conheço Xangai, conheço as grandes cidades. Ele está se colocando como uma pessoa que tem credibilidade para falar sobre. É uma estratégia que a gente fala retoricamente. Você está batendo no ethos, né? Quando você está trazendo alguma informação sobre você, você que é o orador, você que é o comunicador, alguma informação que torna você uma figura relevante para aquilo que está sendo debatido, um diploma, uma faculdade, alguma experiência, vivência de vida que você teve. No caso, ele está dizendo que conheceu cidades ali bem modernas, cidades bem avançadas na questão de trânsito. Você está, então, favorecendo, ou melhor dizendo, batendo forte na sua credibilidade, mostrando por que você é relevante de estar falando aquilo. É uma estratégia bem comum, enfim, funciona. No mundo, que começaram a desenvolver uma construção civil diferente, mais limpa, eu propus também um meio de transporte mais seguro para o povo, que é o teleférico, é o elevador na horizontal. E não adianta, Rick, você também vai andar. E o que... Tá. Bom, ele fez uma piada aqui. E não adianta, Rick, você também vai andar. Vê que tem uma resposta grande da plateia, né? Aqui, o Pablo, ele está fazendo uso de um estratagema de Schopenhauer, que é o estratagema número 28. Ganhe a simpatia do público ridicularizando o seu oponente. Basicamente, nesse tipo de debate, que a gente chama muitas vezes de dialética e herística, né? Ou seja, não é um debate lógico. Não é um debate onde o objetivo é você buscar a verdade. Esse tipo de debate que a gente está vendo é um debate onde o objetivo é mostrar que você está certo. Mostrar que você é o vencedor da discussão, tá certo? Nesse tipo de debate, a plateia avalia muito quem é que transmite uma emoção mais de autoridade, mais de confiança. Então, é muito válido esse tipo de estratagema que o Pablo está fazendo para você minar a imagem do outro em relação à plateia. Ele faz ali uma piada, né? Não dá risada não que você também vai andar. E você vê que a plateia responde com muita força. E não adianta, Rick, você também vai andar. E o que... Claro que ali, na plateia, tem muita gente que é representante do candidato Pablo Marçal. Então, isso pode ter sido muitas vezes também ensaiado. Mas o importante é você perceber que isso, indo para a internet, se lá no dia a plateia era 90% pessoas do Pablo Marçal, isso pouco importa. Na internet, esse momento aqui, ele vira um momento a favor do Pablo. Olha, o Pablo foi tão bem, foi tão confiante, estava tão tranquilo que fez até a plateia rir. Percebe que isso é um argumento muito poeril. Ele não significa nada, pragmaticamente dizendo. Só que nesse tipo de debate, de área atiquerística, vale aquele que transmite mais confiança, mais autoridade. Muitas vezes a plateia não vai nem ver o que é que a pessoa está dizendo, qual é a materialidade do argumento, mas sim, se ela transmitiu confiança, autoridade. Então, nesse momento, quando ele zomba do Boulos, elimina, ele vai diminuindo a imagem de confiança, de autoridade do Boulos. Ele vai fazendo o Boulos virar uma piada. Então, é uma estratégia bem interessante aqui do Marçal. E a melhor forma de evitar cair num argumento desse é você dominar a retórica, saber analisar o discurso do outro e escolher a palavra certa na hora certa para convencer o público a seu favor. E você vai estudar isso comigo na minha imersão ao vivo chamada O Orador Persuasivo, uma aula exclusiva comigo no Zoom, onde eu vou te ensinar a dominar a retórica do zero. Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e inscreva-se com o nosso melhor desconto. Continuando nossa análise aqui, então, parte do Boulos agora. Contem entre si, começando com o Guilherme Boulos. Obrigado, Zia. Marçal, você não devia nem estar aqui, né? Porque no último debate, você disse que deixaria a sua candidatura se mostrasse a sua condenação como ladrão de banco. Eu mostrei, está na rede social, mas você mostrou mais uma vez que não tem palavra. Bom, então o Boulos, antes dele fazer a pergunta, ele faz um preâmbulo, né? E nesse preâmbulo ele já faz um ataque ao patos, um ataque emocional. Lembrando dos três pilares, etos é a credibilidade do orador, patos são as emoções associadas àquele orador e logos é a prova, né? O discurso, as evidências que você elenca na argumentação. Então o Boulos começa batendo na emoção, minando a imagem do Pablo, né? Então ali uma argumentação já ad hominem, antes de começar a falar, a perguntar, entrar no mérito da conversa em si. Agora, sobre oportunidade e desenvolvimento econômico, eu queria te perguntar, o que você acha dos céus da Marta que deram oportunidade para os jovens da periferia? Primeiro se você conhece, e o que você acha? Aqui é muito bom, né? A expressão do Boulos, ele mantém uma expressão muito séria, e quando ele termina de fazer a pergunta, ele faz aquela famosa contração lateral no canto dos lábios, que é a expressão de desprezo. Essa expressão, ela pode soar muito provocativa, e ela pode incomodar o oponente num tipo de debate assim. Então se você mantém a expressão limpa, a cara limpa, a cara plena, isso pode até mostrar que você está confiante. Mas a estratégia que o Boulos está utilizando, de começar descredibilizando a imagem do Marçal, colocar em dúvida a questão do conhecimento do Marçal, se é que você sabe do que eu estou falando, e terminar com essa expressão de desprezo, isso vai incomodando, vai irritando. Então pode ser uma estratégia funcional, você apostar em algumas expressões, como por exemplo a expressão de desprezo. Viu? Fala aí o que você sabe disso então, para incomodar o seu oponente. Porque se ele conseguir incomodar o Marçal, e o Marçal perder a calma, para ele funcionou. Porque se ele consegue incomodar, e o Marçal perde a calma, ele já vai ter mostrado que o Pablo Marçal é um despreparado, desequilibrado emocional. Esse tipo de estratégia de performance não verbal, para incomodar o seu oponente, pode funcionar também. Em primeiro lugar, mais uma vez, você está me confundindo com um quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, com as pessoas que você tanto apoia, chamado José Genuíno, José... Sei lá como é que chama a sede de seu, Dilma Rousseff. Você, que é o PT Kids, nessa prefeitura de São Paulo, isso até é uma demonstração da... PT Kids é de lascar, né? O papo Marçal vem com umas... Você percebe que a plateia dá risada, tem uma resposta de novo, né? Ah, kkkkkk... Que é o PT Kids, nessa prefeitura de São Paulo. Isso até é uma demonstração... Mais uma vez, aí um exemplo de Estratagema 28, né? Você está justamente fazendo o uso ali da zombaria, da ridicularização, para ganhar a simpatia do oponente. Mas eu quero voltar no começo do argumento do Pablo Marçal. Aqui, ó, no começo da resposta. Porque perceba o seguinte, o Boulos, ele abre fazendo uma acusação, um argumento, colocando ali uma relação entre o Pablo Marçal e uma condenação criminal, ó. Marçal, você não devia nem estar aqui, né? Porque no último debate, você disse que deixaria a sua candidatura se mostrasse a sua condenação como ladrão de banco. Eu mostrei, está na rede social, mas você mostrou, mais uma vez, que não tem palavra. Então, o Boulos, ele começa fazendo ali uma associação do Pablo Marçal a uma condenação criminosa. Inclusive, ele fala que trouxe uma evidência que está nas redes sociais, então já está um argumento batendo no logos, né? Apresentando evidências. Olha como que o Pablo Marçal responde a isso, né? Que é o começo da resposta do Marçal. Primeiro lugar, mais uma vez, você está me confundindo com o quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, com as pessoas que você tanto apoia, chamado José Genuíno. Então, o Pablo Marçal entra nesse tema de político associado a condenações criminosas, ou político corrupto, político criminoso, né? Corrupto e criminoso é a mesma coisa, mas enfim, ele pega o tema que o Boulos levantou, né? O Boulos levantou aquele tema associando à figura do Marçal. Marçal, você tem uma condenação criminosa nas costas. E o Pablo abre a resposta dele justamente, ah, bom, se é para falar de condenação criminosa, então você está me confundindo com o quadrilheiro, com etc, com esse, com esse, aquele, que são políticos ali, apoiadores, ou enfim, que tem certa proximidade com o Boulos. Quando ele pega algo que o próprio Boulos falou e joga de volta, ele está utilizando o estratagema número 5 de Schopenhauer, que é, use as premissas do seu oponente contra ele. Então, você vai fazer uma argumentação mirando um adiomne, né? Você está mirando na credibilidade do seu oponente, ou nas pessoas que ele trouxe de credibilidade, usando a própria linguagem dele, né? Você está tentando usar a própria lógica do oponente, né? É um tipo de argumento, inclusive, conhecido como ex-consis, que é quando você tenta usar a mesma lógica que o seu oponente está utilizando. O seu oponente está falando assim, ah, é, você não pode estar aqui porque você teve uma condenação criminosa. Aí o Pablo Marçal fala, ah, então, quem tem condenação criminosa não pode estar na política? Então, peraí, e o quadrilheiro do presidente que você apoia? E aí o fulano de tal, e o ciclano, e o beltrânio, e a fulana, são todos políticos, condenação criminosa, mas estão aí, e aí? Então, ele usa as premissas do próprio oponente contra ele num argumento onde ele tenta usar a lógica. Vamos pela sua lógica, então, e vamos ver como a sua lógica é falha? Então, é um tipo de argumento ou de raciocínio ex-consis, além de ser o estratagema número 5 de Schopenhauer. Vamos seguir aqui. Você vê, assim, um comentário pro pessoal, você vê que não tem debate, né? É complicado, né, cara? Não tem debate, a gente tem piada daqui, piada dali, zombaria, ataques ad hominem, e nisso a população acha que tá recebendo boas propostas, e no fim é um grande circo, né? Complicado, cara, é complicado. Não tô aqui me colocando contra o Marçal, nem contra o Boulos, mas é complicado. Deveria-se haver um mediador mais sério, na minha opinião, pra que isso fosse um debate pragmático, pra que as pessoas pudessem apresentar evidências e não ficassem atacando ali, pra gerar corte na internet, pra gerar videozinho viral. Minha opinião. Não tem condenação, isso aí foi prescrito, eu trabalhei pra um cara, consertando computadores. Se você quiser saber os detalhes, eu já gravei isso há anos no YouTube, você pode assistir Pablo Marcal. Agora, a grande verdade é, por que você não pediu sua música no Fantástico, já que você foi preso três vezes? Conta aí pra sociedade paulistana. Mais uma vez, ele usa o mesmo estratagema, né? Ou usa as premissas do seu oponente contra ele, estratagema número cinco. Eu vou, plateia, eu vou solicitar uma vez mais, vocês evitem as manifestações. Isso está dentro das nossas regras de debate. Marçal, você é um mentiroso compulsivo. É viciado em mentir. É impressionante. Eu acho que você, você veio pro debate, as pessoas percebem. Beleza? Perceba que o Boulos, ele simplesmente ignora a objeção que foi levantada pelo Marçal, né? Ele simplesmente não dá atenção. Marçal, você é um mentiroso compulsivo. É viciado. Então, o Boulos, ele simplesmente ignora, né? Ele não trata, ele não dá atenção pro que o Marçal trouxe. Em vez disso, ele utiliza o estratagema número 32, né? Cole um rótulo negativo nas alegações do seu oponente ou no próprio oponente. Então, o 32 é basicamente assim. Olha, eu vou lá e faço uma pergunta, né? Você que já foi preso três vezes, a pessoa vai falar isso pra mim, eu viro e falo, olha, mas você é um mentiroso compulsivo, você é um mitomaníaco, você é um psicopata. Quando eu colo esses rótulos, é como se eu imputasse, ou melhor dizendo, eu invalidasse a sua imagem, a sua credibilidade como orador, ao ponto que eu dê a entender pro público que não tem porquê eu responder as perguntas que você fez. Por que eu vou responder um psicopata? Por que eu vou responder um mitomaníaco, um mentiroso compulsivo? Então, a ideia do estratagema 32 é você colar um rótulo na pessoa, é um tipo de estratégia ad hominem, né? Uma estratégia ad hominem, eu estou mirando na pessoa, pra evitar lidar com a pergunta, pra não ter que responder a pergunta, pra não ter que lidar com o tema. Então, eu falo assim, ah, eu não vou nem responder, se fosse uma pergunta feita por uma pessoa decente, eu respondia, mas é um psicopata, é um mentiroso compulsivo, é um mitomaníaco. Então, eu colo essa série de rótulos pra não ter que lidar com a pergunta. É uma forma de você também evitar uma pergunta ou um tema que possa te complicar. Marçal, você é um mentiroso compulsivo, é viciado em mentir, é impressionante. Ele ignora totalmente, ele não responde as perguntas, não fala da prisão, enfim. Eu acho que você, você veio pro debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, pra tumultuar. Você é o padre Kjelman dessa eleição. É isso que você é. Você veio pra tumultuar. Boa estratégia. O Boulos devolveu, né? Fez ali o estratagema 28, ridiculariza o oponente, né? Enfim, perante o público, gerou uma risada na plateia, né? Você é o padre Kjelman dessa eleição. É isso que você é. Você veio pra tumultuar. Você é uma caricatura. Gente, eu... Desculpa interromper o candidato. Eu, pela última vez, eu espero que seja, gente, a gente tá numa plateia aqui de adultos e a gente, mais uma vez, vai solicitar dentro de uma escola e a gente pede uma vez mais pra vocês respeitarem esse ambiente de debate. Ah, é opinião pessoal, galera. É opinião totalmente pessoal. Você não precisa concordar comigo. Mas que babaquice, né, velho? Assim, dos dois lados. Até dos dois ali, do Boulos e do Pablo Marçal, rindo, aplaudindo. Porra, cara. Como ela falou, é adulto, sabe? Pelo amor de Deus. Assim, é o básico do básico. Como a sociedade a gente tá infantilizada, né? Enfim. Tem as manifestações. Tem aquele ditado, né? Cada povo tem o governo que merece. Talvez as coisas estejam boas como estão por conta do brasileiro médio, né? Vamos lá. Conforme está combinado em relação às regras do debate. Me perdoem, interrompei aqui uma vez mais, mas... Palmas pra educação dela, né? Da moderadora do debate. É, não tinha como não fazer essa observação uma vez mais. Eu sou o padre Kelgo. Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho que nunca trabalhou um grande vagabundo nessa nação. Ó, não tem problema, tá? Você pode achar engraçado. É o comentário pessoal também. É engraçado. O foda é o contexto, né? Talvez seja por isso que é engraçado. É um debate sobre a prefeitura da maior cidade do Brasil, né? Ou dizendo, da cidade com mais potência financeira do Brasil. E parece uma esquete do Zurra Total, né? É complicado demais, cara. Três mais. É complicado demais. Ah, Vitor, então quer dizer que você é a favor do Boulos, não? Ah, então você é a favor do Pablo. Eu sou a favor da ordem. As coisas tinham que ser um pouco mais ordenadas e o pessoal ser menos emocionado. Quer fazer piada? Tem horário pra isso. Quer comentar sério? Tem horário pra isso. Mas vamos lá. Vamos avaliar os argumentos aqui, né? Não tinha como não fazer essa observação uma vez mais. Eu sou o Padre Kelgo. Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho que nunca trabalhou um grande... Aí tem a performance do Pablo Marçal, né? Ele faz toda uma performance. Você vê que ele veio com a carteira preparada pra isso. Mais uma vez, é o exemplo do Estratagema 28 aí, né? Ganha a simpatia do público, ridicularizando o seu oponente. Funciona pra caramba. Você vê que arranca mais isado da plateia. Isso é cortado. Vai pra internet. Esse tipo de vídeo viraliza. Você vê que esse vídeo aqui do Pablo Marçal tá com quase... No momento que eu tô gravando aqui, tá com quase 2 milhões de visualizações. Então, viraliza. O público gosta da zombaria, né? Como eu falei, nesse tipo de debate, na dialética heirística, pra maioria do público pouco interessa a matéria do argumento, né? O pessoal se liga muito mais na forma, em quem parece que tá humilhando mais o outro. Como o próprio Schopenhauer fala no tratado dele, os estratagemas retóricos são uma patifaria intelectual. Então, são estratégias que você faz que é uma patifaria intelectual, mas funciona. E aqui, funciona muito bem. Você fica arrancando muita risada do público. É um corte que viraliza, enfim. Usa o Estratagema 32 também, né? É um grande vagabundo que nunca trabalhou. Então, o Estratagema 32, você está rotulando o seu oponente. Clama um gatilho de pertencimento de grupo. Então, você que é vagabundo, vai ser exorcizado, não vai ser prefeito enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Então, ele está ao mesmo tempo que ele faz a taxação, né? Taxa o Boulos como sendo vagabundo, não trabalha, etc e tal. Quando ele fala enquanto tiver homem aqui, né? Você não vai ser prefeito enquanto tiver homem aqui. Ele está dizendo que o que ele representa, os valores que o Pablo Marçal traz, o estilo de vida que ele traz, aquilo representa o que é um homem de verdade. Então, ele está fazendo-se valer do gatilho de pertencimento. Você que é pai de família, você que é contra esses vagabundos do pessoal e blá, blá, é como se ele estivesse dizendo tudo isso por trás dessa piada que ele fez. Enquanto tiver homem aqui, você que não trabalha não vai assumir a prefeitura de São Paulo. Então, valendo-se do gatilho de pertencimento, tá? Essa é a pergunta dele? Tem a palavra. Bom, não tem pergunta, né? É como eu falei, é difícil, não é um debate, né? Olha, eu tenho o orgulho de ter começado a dar aula há mais de 20 anos na Escola Estadual Maria Auxiliadora, tá ali, tá comprovado. Eu sou professor, eu não sou coach. Não ganho dinheiro enganando os outros na internet, tá? Depois trabalhei... Mais uma vez, Estratagema 32, eu sou professor, eu não sou coach, não ganho dinheiro enganando as pessoas na internet. Mais uma vez, Estratagema número 5, ele tá usando as próprias premissas do oponente contra ele, então ele parte da premissa de que o oponente é um coach e aí ele vai usar justamente isso contra ele. Eu não sou coach, eu não engano as pessoas. Na faculdade de Mauá, na Escola de Educação Permanente, na Escola de Sociologia e Política, no Instituto Coupe, até ser deputado federal, coisa que você tentou e não conseguiu, eu tava dando aula na PUC, na pós-graduação da Ponte Vista Universidade Católica. O Boulos tá fazendo então um levantamento do Etos, ele tá trazendo as informações relevantes pra credibilidade dele. Como na parte do Marçal, ele minou justamente a imagem de credibilidade pro Boulos, ele reduziu o Boulos com o Estratagema 32, ele tachou o Boulos de vagabundo que não trabalha, o que o Boulos faz é justamente tirar esse rótulo, trazer evidências a respeito da própria credibilidade dele enquanto orador que mostrem o porquê esse rótulo não é válido. Não sou o cara que não trabalha, eu trabalhei aqui, trabalhei lá, dei aula aqui, dei aula ali, etc, etc e tal. Então é uma estratégia boa, quando alguém tentar colocar um rótulo em você, você vai mostrar o porquê que esse rótulo não é verdade, trazendo evidências de experiências, enfim, um diploma, qualquer coisa que seja uma evidência, tá certo? De que aquele rótulo não lhe cabe. Então essa é a estratégia que o Boulos tá fazendo, ele está removendo o rótulo que o Marçal colocou sobre ele. Então fake news aqui, meu caro, não prospera. Puta que eu faço pra esse cara, que esse aí não é um candidato, isso aí é um candidato trans, depois eu falo disso no meu Instagram. Usa o Estratagema 32, de novo, né, rotulou ali candidato trans, imagino que seja alguma piada. Ele não responde nada, nem apoia a Hamas, já foi preso três vezes, esse indivíduo aqui, tem um processo dele que tá correndo em segredo de justiça, porque ele usa a companheirada pra fazer isso. Eu vou mostrar que você é o maior aspirador de pó da cidade de São Paulo. Pode ficar com tempo aí, por exemplo. É complicado, é um nível muito baixo, né, de palavras, de debate. Eu vou mostrar que você é o maior aspirador de pó da cidade de São Paulo. E depois que o Pablo Marçal faz essa afirmação, eu vou mostrar que você é o maior aspirador de pó da cidade de São Paulo, ele faz essa expressão aqui, né, os cantos dos lábios dele puxam pro lado, né, o músculo risório desativado, o aumento na abertura ocular, uma micro expressão de medo. Não sei se talvez porque ele não tenha como provar isso, ou talvez ele tenha medo de ser processado por essa afirmação que ele fez, eu não sei, mas aqui a gente tem uma expressão de medo. E do grosso do argumento do Pablo Marçal é só a Estratagema 32. Isso aqui não é um candidato, é um candidato trans, é vagabundo, é cheirador de pó, etc, etc. Então, só estratégias ad hominens ali, só minando a imagem do sujeito e não discutindo nada, enfim, não há materialidade nesse debate. Pode ficar com o tempo aí pra você agora. Vai lá. É só isso. Olha, gente, é... O que você vai fazer com um cidadão desse? É uma coisa, é indignante. Você vê, o sujeito não tem limite. O cara vem aqui, inventa uma mentira no debate sobre droga, vai lá, fala do pai da Tabata na outra ocasião. Não tem limite ético, não tem limite moral, é uma pessoa rebaixada. É isso que você é, Marçal. Às vezes eu fico em dúvida se você é só um mau caráter ou se é um psicopata. Estratagema 32, né? Rótulos e mais rótulos. Essas dúvidas, muitas vezes, porque você vem aqui... O Boulos, ele traz algumas evidências de situações passadas que ajudam a colar o rótulo, né? Você falou do pai da Tabata, você falou isso, você falou aquele outro. Então, ele usa o Estratagema 32 e traz algumas evidências que suportam o rótulo que ele colou no Pablo. As dúvidas, muitas vezes, porque você vem aqui para mentir, você vem aqui para atacar as pessoas, você vem aqui para inventar coisas, para lacrar para a rede social. Isso é a candidatura para a prefeitura da cidade mais importante do Brasil. Essa parte eu concordo, né? É a candidatura da prefeitura, da cidade mais importante do Brasil e não tem nada sendo discutido, né? Dos dois lados, está dos dois lados. O Boulos, ele vem com essa postura de indignação, mas ele também não está entrando no mérito de falar de proposta de coisa nenhuma. Isso é a candidatura para a prefeitura da cidade mais importante do Brasil. Começou provocando uma calúnia, foi você, porque isso é um rebaixado e aí você está querendo agora bancar o santo, ele já converteu, agora ele é assembleiano, não usa mais droga, não protege. Ah, enfim, agora é... Enfim, é a mesma coisa. É rótulo, é ataque pessoal, não há debate, é... Isso poderia muito bem ser um trecho de um podcast, né? E não um debate... Falta de respeito, na minha opinião, uma grande falta de respeito com o local que se mobiliza para realizar um debate político. Mas é isso, pessoal, né? Daí vai sair o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Enfim, essa é a minha opinião pessoal, né? Eu acho uma maluquice esse tipo de espaço ser usado para... Deturpado dessa forma, né? Para virar um momento, uma esquete de zurra total. Ah, então você é contra o Marçal, você é contra o Boulos. Não é nada disso que eu estou dizendo. Perceba, não é difícil deglutir o meu argumento. O meu ponto é, esse que seria um momento válido para a gente poder ver os candidatos ali debatendo propostas, trazendo argumentos, trazendo evidências, e até mesmo disciplinar a sociedade sobre como lidar num momento de debate, né? Disciplinar o senso crítico da sociedade para que elas aprendam por meio do exemplo de seus líderes, como que elas devem conversar com o outro que pensa diferente, como que elas devem tentar convencer o outro por meio de argumentos, de evidências, de uma disputa realmente intelectual. Esse momento ele é frustrado porque você tem uma esquete de zorra total. Então, na minha opinião, isso aqui é totalmente errado, totalmente equivocado você lidar com esse momento desse jeito. E os dois escolhem lhe dar dessa forma. O Pablo poderia ter respondido à provocação e voltado-se sobre matérias mais sérias, associadas ao governo da cidade de São Paulo. O Boulos também poderia ter feito isso, mas os dois escolhem ficar no teatro, porque se eles ficam no teatro, ninguém precisa falar nada, não precisa falar nenhuma proposta séria, porque se eles falam uma proposta séria aqui nesse momento, eles vão ser cobrados depois. Então, para eles, o teatro é sempre muito melhor. Eles saem ganhando e a gente, que é o povo, acaba tomando no rabo de novo, como sempre. Acho que é isso aí, então. Lembrando que você pode e deve melhorar a sua comunicação, organizar a sua retórica comigo, participando da nossa imersão ao vivo, que vai rolar nos próximos dias, chamada O Orador Persuasivo, onde eu te ensino como analisar o discurso e falar a palavra certa na hora certa para convencer qualquer pessoa. Ficou curioso? Quer entender mais sobre isso? Clica no primeiro link na descrição desse vídeo aqui, vem participar da imersão comigo. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui, te vejo na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri